Olha só, lindos estojos com os conjuntos, tem as rosas pra você presentear a sua secretária e outra coisa, quem quiser revender também já pode aproveitar, né? Pode aproveitar, tá? Nós já estamos chegando no final do ano, secretária tá aí, dia das crianças mês que vem, mês das crianças, então não tem jeito Então aproveite o sucesso aqui pra comprar no atacado, como é que é, Erika? 10 pesos, 60 reais 60 reais, e preço especial pra você, lançamento já, aqui tem a chapinha de aço com moldura de folhado Isso, já na corrente por 4,90 4,90 pingente e corrente, ouro 18 quilates pra quem tá procurando, tem muita novidade também Tem, nós temos conjuntos a partir de 66 reais, tá? Nós fazemos até em duas vezes, isso mesmo Por 66, esses modelinhos que você tá conferindo, e tem mais ainda pra você aproveitar aqui na sucesso Os mostruares prontos, todo o kit pra revendedora, não é, Erika? Isso mesmo, nós damos toda a assessoria pra você Aqui no Shopping Fiesta Em Santa Mara ou na Avenida Guarapiranga, 752, loja 95, telefone 55239696 E na rua Tuiuti 2664, telefone 2949988 No Tatuapé, sucesso, vem aproveitar!